Mais um Diário da Mãe do Missionário. Como sempre, eu aproveito o dia que eu sento aqui pra gravar vídeos pro canal, pra poder gravar a Mãe de Missionário. Isso me poupa tempo e isso me ajuda, porque eu posso aparecer aqui bonitinha, arrumadinha, maquiada. O bom é que o óculos disfarça, então não dá pra vocês verem bem a make que eu estou usando, porque mais pra frente vai vir aqui no canal o tutorial da make que eu estou usando. Mas enfim, foco no vídeo que é PIDEY, mais um PIDEY, no Diário da Mãe do Missionário. Eu ainda não estou ansiosa, mesmo sabendo que daqui praticamente seis meses meu filho volta, eu ainda não estou na contagem regressiva. Na verdade, eu nem quero ficar fazendo contagem regressiva pra não ficar ansiosa, eu quero realmente viver cada dia da missão dele. Eu quero desfrutar de cada dia de Mãe do Missionário, eu não quero meio que acelerar, querer adiantar as coisas não. Eu acho que é bem importante isso. A gente conversou no PIDEY e ele comentou comigo que tem trabalhado muito. Acredito que daqui pra frente é só isso que ele vai falar, mãe, estou trabalhando muito, mãe, estou trabalhando muito. Realmente, o chamado de assistente, ele exige muito dos missionários. Mas foi bem interessante, ele contou algumas experiências dele. Eu gosto de conversar com meu filho porque é como se eu estivesse vivendo a missão junto com ele. Algumas coisas que ele me fala, eu não falo aqui no Diário da Mãe do Missionário, até em respeito a ele que confia em mim, em coisas que ele me fala. E também como a missão envolve outras pessoas, às vezes ele me conta histórias que não pertencem a ele, algo que aconteceu, que deixou ele chateado. Aí eu pergunto, ah, mas por que você está chateado? Ah, aconteceu uma coisa aqui meio desagradável, o quê? É porque mãe, né, fica cutucando. Ah, aconteceu isso, isso e isso e tal. Aí ele fala algumas situações que eu acho que não cabe a mim vir trazer aqui. Mas eu tenho percebido um amadurecimento nele no sentido de que realmente está surgindo problemas na missão que antes ele não tinha conhecimento. Porque ele era simplesmente um missionário como os outros. E agora sendo assistente, todos os problemas que acontecem na missão chegam até ele, mesmo que ele não queira. E isso faz parte do chamado dele, sabe? Então se um missionário briga com outro, vai ligar pra ele. Se tiver um problema, vai ligar pra ele. Se alguém adoecer, vai ligar pra ele. Enfim, qualquer coisa eles vão ligar pra ele, porque tem uma certa hierarquia. Então os missionários nunca ligam direto pro presidente. Eles ligam pro líder de distrito, depois líder de zona e assistente. E em último caso, pro presidente. Normalmente quem passa os casos, né, os problemas da missão pro presidente são os assistentes. E com isso o meu filho acaba se envolvendo, porque não tem como não se envolver, em problemas que ele simplesmente não tinha que se preocupar antes de ser assistente. Mas eu acho interessante que ele tem um senso de justiça, no sentido de que ele entende os dois lados. Ele fala, mãe, eu quero entender os dois lados, mesmo de quem errou e de quem não errou. E dá a chance pra aquela pessoa que teoricamente errou, poder se arrepender, sabe? Buscar o arrependimento e poder confessar as suas falhas. E corrigir, né, o erro. Às vezes, igual ele falou pra mim, que já teve casos de pessoas que mal se conheciam. Aí de repente viraram dupla. E uma pessoa, quatro horas depois, ah, não gosto da pessoa que é meu companheiro, não gosto. E aí meu filho, mãe, não deu tempo nem das pessoas que conhecerem e já não gosta um do outro, já começa a criar picuinha. Então, às vezes, são probleminhas pequenos, mas que acabam causando um certo estresse. E eu achei isso interessante, como eu disse, é uma forma dele amadurecer. Quando ele for um líder numa ala um dia, ele vai encontrar várias situações parecidas. De membros, que às vezes tem picuinha. Gente, na igreja, o que mais tem, às vezes, é picuinha. As pessoas da igreja não são perfeitas. As pessoas da igreja, os membros erram, os membros têm problemas, os membros discutem, tem fofoca. Tem tudo que existe na vida real, tem dentro da igreja também. Então, quem é líder, bispo, conselheiros, eles têm que saber lidar com essas situações. E meu filho está lidando com situações parecidas na missão? Eu acho que isso vai ajudar muito no crescimento dele. Quando ele for um líder algum dia, ele já vai estar um pouco mais preparado a lidar com as pessoas, a ter que apartar certas situações. Então, eu estou achando bem interessante esse período dele. Ele comentou comigo também que o presidente tem alertado ele, o companheiro dele, que o mês de junho, o mês que vem, vai ser um mês bem corrido, eles vão trabalhar bastante. Vai ser o período de transição, onde vai trocar o presidente, vai chegar muitos missionários novos, missionários que foram redesignados, vão missionários embora, que já acabaram o seu tempo de missão. Então, eu não vou dar muito spoiler, eu não vou falar muita coisa que ele me falou, porque deixa as coisas acontecerem para eu poder contar em tempo real. E eu achei isso muito interessante, inclusive dei conselhos a ele. Eu falei, sim, o presidente já está alertando, já está avisando algumas coisas que vão acontecer. Então, senta com o seu companheiro, já começa a traçar metas de como vocês vão lidar quando essa situação estiver na frente de vocês. Porque, por exemplo, vão chegar missionários novos. Eles que vão ser responsáveis pelas transferências, realocar cada missionário no seu lugar. Então, já senta com o seu companheiro, já divide, olha, eu fico com essa parte, você fica com essa parte. Para quando a situação realmente acontecer, eles não estarem tão perdidos, eles já estarem, assim, mais firmes naquilo que vão fazer. E possam otimizar tempo, não perca tempo e não passe estresse. Claro que a gente não pode prever se vai ter estresse ou não, pode ser que tenha. Só que quanto mais eles se adiantarem, melhor. Mas é até difícil eles se adiantarem, porque a missão continua, então continua tendo problema. Muitas vezes ele não tem tempo. Ele, essa segunda-feira, praticamente, foi engraçado, porque ele não tinha falado comigo. Ele simplesmente esqueceu que era peedem. Eu acho que a pandemia tá mexendo tanto com as pessoas, que ele falou, mãe, eu nem lembrava que era segunda. E ele trabalha todos os dias, de domingo a domingo, na missão. As obrigações dele continuam todos os dias. Então, assim, ele não tem essa noção de tempo. Quando não tava tendo a pandemia, era mais fácil ter noção que dia que era na segunda-feira, porque no domingo todo mundo ia na capela. Mas agora, como ninguém tá indo na capela, meio que perde a noção. Até eu, confesso, que esses dias perdi a noção do tempo. Mas tem sido bem legal conversar com ele nesses dias, principalmente agora com esse chamado de assistente, porque nós temos trocado muitas experiências, ele tem me contado muitos desafios que ele está enfrentando lá. E eu tenho apoiado meu filho como sempre, como eu fiz até hoje. Eu tenho aconselhado ele. Eu sempre falo pro meu filho se colocar no lugar do outro. Eu falo pra ele se lembrar de ser humilde. Eu sempre falo pra ele ter paciência, porque é muita responsabilidade, muita coisa na cabeça dele. Mas também a gente tem que ver que a gente não sabe o que tá se passando do outro lado, do lado das outras pessoas. Eu falo com ele que quando ele precisar ser firme, ele tem que ser firme, mas ele tem que advertir com amor. Porque faz parte do chamado dele de assistente, às vezes, advertir os missionários. Mas adverte com amor, tenha respeito e carinho pelas pessoas, porque todos nós somos falhos. É isso, gente. Esse foi o Diário da Mãe do Missionário dessa semana. Esse foi o PIDE 72, se eu não me engano. Gente, quarentena, epidemia, eu tô meio perdida. Vou até conferir aqui no meu celular, mas se eu não me engano, é o PIDE 72 mesmo. E eu tô bem animada, porque assim, tá passando rápido. Os dias estão voando. E já já meu filho vai tá aí. Já temos planos, vários planos pro retorno dele. É isso mesmo, o PIDE 72. E a gente conversa sobre esses planos. Enfim, é isso. Mais uma semana. Eu espero que vocês estejam bem. Se você tem um missionário ou um assistente na missão, espero que eles estejam bem. Comenta aqui embaixo se você tem contato com algum missionário, que tá em algum lugar do mundo. Fala pra mim onde eles estão. Vamos trocar mais figurinha a respeito desse assunto. E esse foi o vídeo de hoje. Um grande super beijo e até a próxima. Tchau!